Olá, olá! Vou partilhar consigo uma ferramenta que nós temos agora no Centro Maria Helena, que são as barras de acesso. Você não sabe o que é? Então eu vou lhe dizer. Sabe aqueles pensamentos intrusivos, aqueles pensamentos obsessivos que você tem? Você nem sabe de onde vêm, mas a verdade é que tem vivido sempre com isso. Então, você vai fazer o seguinte, você vai pensar assim, devolvo ao remetente com consciência anexada. E quando você manda esta energia para o remetente, que é para a origem, essa energia volta de forma diferente, bem mais suave, bem mais subtil, e você torna-se uma pessoa mais feliz. Temos muito para ensinar. Venha ter connosco ao Centro Maria Helena.